Será que os dois estão prontos pra esse grande encontro? Eu acho que ela nem espera o que que tá aguardando ela. Então, chegou a hora, hein? Chegou a hora. Essa aqui é a Lira, cachorrinha da Luana. E essa daqui é a Luana, né? Luana, donna, maravilhosa. E a Luana trouxe a Lira pra conhecer o Jack. Quem sabe o Jack não tenha aqui uma futura namorada, né? Não, cachorrinha bonitinha aí, que bonitinha, mano. Ó, tipo, eu chamar o Jack, tira ela do carro aí. E vamos ver como que vai ser a reação dos dois. Jack! Aqui, Jack! Vem aqui, Jack! E lá vem ele! E lá vem ele! Jack! Jack! Ai, Jack, vem aqui daqui, Jack! Cadê, Jack? Cadê, Jack? Cadê? Cadê ela? Cadê ela? Olha, ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Ai, começou a girar. Começou a girar. Giro, ai, meu Deus. Ai, eu vi romance no ar, já. Eu já vi... Deu essa rodada, Luana? É 80, filhote? Olha o tipinho. Olha o tipinho desses dois. Ah, agora vai rodar até amanhã, né? Vai ficar tonta aqui, olhando, eles rodar. Falei que ela não gosta. Hã? Ela senta. Eu acho que ela gostou, hein? Parece que estão se divertindo. E aí, mãe? A Luana trouxe... É, que você é Luana. Trouxe a Lira, o Lira, o nome dela. Conheceu o Jack. Gente do céu. Agora, paciência pra cachorrinha ali, hein? Porque o Jack vai ficar na cola dela. Mais uns oito, Jack? Hã? Mãe que do céu. Mais uns oito? Hã? Mais uns oito? Você viu? Até o Jack arrumou uma mulher e não. E não, e não. Cadê os dois? O que é? O Jack não gosta? Mãe do céu. Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar esses dois brincar aqui. O Jack agora vai cheirar ela até umas horas. Porque o Jack é pilantra pra essas coisas. Ele fica em cima mesmo, tá ligado? Olha lá. Ele não vai dar paz, não. Ele faz a cara dele de macho alfa, tá ligado? E ela, pelo jeito, ela não tá nem aí. Ela quer conhecer o lugar. Tá cheirando tudo. Ela não tá com vergonha, não, Luana. Ela não tá nem aí. Ela abandonou, não sei, que é a dona dela. Ela não tá com a dona dela. Abandonou a dona ali. Você vê como que o Jack é brava. É, o Jack já foi, já fez a mente dela, hein? Olha que bonitinho, velho. Aquele é o Jack, Eduardo? Não é a cachorrinha? Você tava pegando o Jack. O Eduardo tava pegando o Jack, falando que bonitinho. Esse conhece o Jack, hein? Esse conhece o Jack, hein? Tá certinho. Tá certinho, velho. Tá igualzinho, bem parecido mesmo. Agora aguenta a fungação daqui até amanhã. O que você achou? Que gracinha, pai. Claro que eu gostei. Você achou que combina os anos, né? Até o Jack arrumou o namorado. Até o Jack. Meu Deus. E você, que dia quiser arrumar o namorado agora, então? Porque o Jack arrumou um. O Jack arrumou um namorado, né? Arrumou, olha. Então, olha. Agora aguenta, hein, mano. Vamos fazer o seguinte, galera. Deixa ele se divertir aqui um pouquinho. Eu acho que agora... Já era, pai. Agora ele esquece de nós dois. Agora ainda existe mais ninguém aqui nessa casa pra ele. Tá tentando, é possível agora. Agora não existe mais ninguém pra ele nessa casa. Vai ficar lá assim, ó. Agora? Vai ficar nessa fita aí até amanhã, mano. Meu Deus do céu. Agora aguenta, olha lá. Ai, eu vou ficar tonto. Vou ficar tonto. De tanto roda, 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 roda. Vou colocar isso pra brincar na cama elástica? Vamos. Ah, tá com medo de pisar, olha lá. É aqui. Acontece. Olha lá, olha, pisando com cautela. Vem cá, Jack. É aqui, Marguela. Gordinho. Vem, vem. Vem aqui, gordo. Vamos ver o que ele vai achar aqui. Vai. Puxa. Tá com medo. Tadinha, ela ficou em desvantagem aqui, porque ele já conhece a cama elástica. Para o seu maníaco. Seu psicopata. Olha que bonzinha. Olha, galera. Agora ela tá mais calminha, ó. Lá no carro, vocês lembram que ela tá bem eufórica? Agora tá boazinha. Você sai daqui, seu taradão. Seu taradão. Seu taradão, cara. Olha pra você, velho. Tô sem vergonha, gordo. Vai ficar aqui até umas horas, hein? Olha lá. Sem vergonha mesmo. Um alho acabado, esse Jack, velho. Vamos deixar eles brincando aqui? Vamos. Falei que ia te mostrar a casa, né? Vamos aqui pra você conhecer a casa de gravação, ó. Aqui é o fundão, né? O fundão que você já viu, que é mais ou menos essa cama elástica, a piscina. O escorregador que eu desafio você a descer a qualquer hora, se tiver coragem. Eu vou. Você tem coragem de descer? Lógico. Olha, é alto, hein? Quer ver? Vem aqui pra você ver a altura aqui, né? É alto? Não é brincadeira, hein? Vou subir aqui junto com você. Quer ir na frente ou vou na frente? Você que sabe. Vai lá, vai lá. Sobe lá pra você ver a altura. Vai, meu Deus do céu. É alto? Não é baixo? Boa sorte, mãe. É alto, Lana? É alto. Hã? É altinho aqui. Sobe e fica em pé aí, que você vai ver se é alto ou não. Dá pra descer? Vou tirar. Dá, deixa eu dar. Hã? Dá pra descer, mas é altinho. Mas do chão não passa qualquer coisa também. Mano, esse escorregador aqui, a cada vez mais velho. Tá tudo seco. Eu não sei não, qualquer hora isso aqui cai, tá ligado? Tá bombeando esse trem aqui. Hã? Hã? Tá chacoalhando? Tá chacoalhando, para, vai, que é sério. Vai cair esse trem aqui. Ó, aí aqui, ó. Vou mostrar daqui de cima aqui pra você. Lá é meu quarto, que é meu quarto. Aqui é o quarto do Eduardo. E aqui é a salinha de edição. E que baixa a sala, por ano, né? Passou. Aqui é a diversão dos Pug ali. Pelo jeito, ela não quer ficar correndo a câmera, não. Não, ela tá meio... Ficou quietinha ali, né? Mas um pouquinho, acho que ela vai. Será? É, ela é a minha assim, ela tem que ser soltando. Você acha que ela vai se soltando aos poucos? Vai. Ela tem que ser soltando aos poucos, né? É. É igual a mãe, a mãe começaram tímida, depois... Não, vem cá, vem cá. Vamos mostrar o resto da casa pra você. O problema agora é descer, hein, meu? Só não vou descer escorregando, porque eu tô com a câmera e eu tô com o celular, carteira no bolso. Mas tá aí o desafio pra você, hein? Descer o escorregador. E se você quiser, tem até o JetBob ali, ó. JetBob é a minha boé. Tem que ser que trem aqui? É. Piqui Parque Aquático. Você desce a milhão e seja o que Deus quiser. Ai, eu vou ver, né? Vamos descer aqui? Ai, ai, ai. Ah, mas tá balançando aí. Vai lá, desce aí pela escada aí, ó. Ih, Jesus. Consegue? Não, eu vou descer. Você vem aqui, ó. Fica aqui, não. Fazer assim, você encaixa o pé aqui. Entendeu? Hum. E aí vai pela escadinha, ó. Tá, mas... Nossa, você tá balançando muito. Não, mas não cai não. E se cai, eu já falei. Do chão, não passa. Você tá doido. Ó. Desce, hein? Tá tranquilo, desce. Ó. Já desci. Aí, ó. Prontinho, ó. Essa bolassa. Ah, lá. Que medo é esse, mano? Tá sofrendo, galera. Eu falei pra você, é tranquilo pra descer. Agora foi. Hã? Agora foi. Foi? Aí, ó. Ô, Glória. Viu? Ó, vem aqui, vem aqui que eu vou te mostrar mais. Esse fundo aqui, você acabou de conhecer, né? Aqui é a piscina e tal. Ali no fundo tem um quartinho ali que ficam umas bagunças. Acho que eu não vou mostrar porque tá tudo sujo, tá tudo feio. E acho que eu não compensa mostrar coisa suja e feia, né? Então eu vou mostrar a casa. Pelo menos a casa tá limpinha. Reza a lenda, né? Diz que tá arrumadinho. Aqui é a nossa sala, né? Tá faltando uma moto aqui. Tem uma moquininha que tá lá em São Paulo, tá colocando escape novo. Nesse quartinho aqui eu tenho o que você precisar, principalmente se for patrolar os outros. Por exemplo, aqui, ó. É que tinta, ó. Dá pra pintar o cabelo. Ai, que legal. Pode? Pode. Não, não vou pintar não, tô brincando. Ó, dá pra pintar de rosa. Top. É rosa. E tem tudo, tudo que você pensar patrolar tem aqui. Tem até um barco aqui, ó. Pra descer do escorregador. Se você quiser encarar, dá pra descer nesse barco aí, ó. Esse barco aqui eu acho que dá pra descer, hein? Eu encaro, hein? Esse barco aqui de macarrão, ó. Ó, tô molho branco, né? Imagina, desde esse que deitava. Então, dá pra descer deitado, de costas. Dá pra... Dá pra inventar umas loucuras aí com esse escorregador, hein? Tem aqui também uma mini-moto, caso você for corajosa e tiver coragem de andar na mini-moto. Tá aí, a braba. A gente tem bicicleta direito. Sobe nela, pra você ver. Eu cabe o ser nela, filha. Ela é boa. E aí, olha lá. Ajuda a nós aqui, dá uma partida na mini-moto pra eu sentir o drama. Será que nem andar de bicicleta? Você vai querer andar com isso aí? Isso, meu. Ah, para de assustar ela, Eduardo. É uma fácil. Vamos ver se o Jack vai vir aqui e querer morder todo mundo, né? Eu acho que não. O Jack tá lá com a cachorrinha lá, ele não tá nem aí pra nada, mano. Não esquece do mundo, velho. Aí. Sobe ali, sobe ali. Sobe. Aí, é só acelerar. Acelera. Aí, ó. Aí, ó. Morreu. Achei que ele ia bater. Achei que ele ia buscar a mãozinha nessa mãozinha. O negócio é o seguinte. Eu acho que deu pra ela conhecer aqui um pouco a casa. Você viu que lá em cima é bem susto. É os quartos, né? Não tem muito o que ficar mostrando lá em cima. E agora? Vamos ver esses dois cachorrinhos ficarem brincando aqui, ó. Vamos ver aqui, velho. O que que tá acontecendo aqui? Porque nós ligamos a mini moto ali. Você viu que o Jack tá meio que latindo? Lá de fora. Você chegou ouviu, irmão? O que que aconteceu, Jack? Olha que louco. Você tava bravo? Eu tô tremendo de medo do Jack. Hã? Eu tô tremendo. Ele assustou ela, mãe? Não, eu não. O Jack. Ele assustou ela? Assustou. O Jack é louco, filha. O seu futuro namorado é cabuloso. Tá achando o quê? Tu é louco, mas ele é mais, ó. Ela tá se tremendo de medo do Jack. Eu também? Jack parece um psicopata. Ela fica cheirando ela. Ô, Jack, sossega, mano. Galera, deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Vocês acham que formou um causal bonitinho, Jack? Com a lira. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários aqui embaixo. Eu vou tá de olho em todos os comentários. Vou tá lendo todos. Então, capricha. Lembrando aí que tá saindo vídeo novo no canal todo dia, meio-dia e seis horas da tarde. Então, deixa o sininho de notificação ativado pra você não perder nenhum vídeo. E, moleque, por hoje é só. Amanhã eu tô de volta. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui acompanhando. Mãe, você vai morrer, mãe. Meu Deus do céu, mano. Olha. Meu Deus do céu, mano. Paraná, oi Paraná, velho. Tá vendo? Minha mãe é doida. Ela é louca da cabeça. E, borrão, por hoje é só. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima vez. É nóis. Valeu. E fui. E aí E aí Tchau, tchau.